Niga praga, mas um besco tem gás Niga praga, mas um besco tem gás Oh, dear Danzala Original Redemption Killer Vai do no chassan zala Um fight slow que ninguém para Fireflow, fire, fire Fofa, fire flow Fire, fire, fofa, fire flow Fire, fire, fofa, fire flow Fire, fire Oh, dear Danzala Original Redemption Killer Vai do no chassan zala Um fight slow que ninguém para Fireflow, fire, fire Fofa, fire flow Fire, fire, fofa, fire flow Fire, fire, fofa, fire flow Fire, fire Oh, dear Danzala A divina que dá no mais toda vez boy easy Mais uma vez irritado só porque vem que há um bicho Quero comprar mas já não dá Quero comprar mas cá não dá Quero roubar o meu pote de entrar matado Are you crazy? Isto é para o meu people, só eles é que me dão ânimo Família para criar por isso, give me my money Assumido não verá a situação é um ânimo Ode e Donzala men, you see them coming Cada vez que eu estou aqui com mal meu respect Cada vez que olhas para o meu trajeto Vês o esforço que aqui meto Cada vez que eu faço, faço Não o faço original e certo Não estou a comer só disto mas quando já estou tão bem Não estou a comer só disto mas quando já estou aqui com o meu trajeto Não estou a comer só disto mas quando já estou aqui com o meu trajeto